Oi e aí pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Meus amores, hoje eu vou apresentar para vocês um bolo de pistache, assim, feito com aquele bate-chantilly e do restante, muito simples, esse bolo e o pistache, que não vai muito, mas ele dá um charme, uma crocância bem interessante. O que eu quero falar para vocês, se vocês estiverem gostando do meu canal, curtem a minha página, compartilhem, tá? É lógico, e façam a receita, tá bom? Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo, vou cortar esse bolo para vocês verem a delícia que ficou. Bora então, vou cortar e depois vamos aos ingredientes. Então, vamos lá gente. Olha só pessoal, tá aqui a nossa dica de hoje, daqui a pouco nós vamos aos ingredientes. Vai estar toda na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo vai estar na descrição, os ingredientes direitinho aí, nas medidas certinhas para vocês fazerem, certinho? Então, vamos cortar essa delícia para vocês. Olha, está aqui com pistache por dentro, é um bolo assim, como ele é um bolo com castanha, ele fica um bolo mais firme, mas é uma delícia. Então, a gente colocou, eu coloquei castanha por cima, os pistachos por cima, é para dar o charme aí, e por fora. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje, e eu vou cortar mais um pedaço aqui, e quero que vocês olhem aqui dentro, olha. Eu sou canhota, preciso segurar aqui, olha. Olha por dentro como é que ficou esse bolo, olha. Certo pessoal? Está aqui a nossa dica de hoje, muito obrigada, e vamos agora para os ingredientes e o modo de fazer. Vamos lá então. Bom, então vamos à nossa dica de hoje, que é o nosso bolo de pistache, né? Como vocês viram, fica um bolo muito saboroso, delicioso, e nessa tarde, agora com muito frio, é uma delícia um bolinho com café, um bolinho com refrigerante, fica muito bom. Então, vamos aos ingredientes? Vamos lá então? Espero que vocês gostem e curtam aí a minha página, compartilhe e tudo mais, hein? Não esqueça, como eu já disse, hein? Tá bom? Vamos aos nossos ingredientes. Então, é muito simples. Eu vou usar esse bate chantilly aqui da Piracanjuba, 200 gramas. Aí eu vou usar 200 de leite, 200 de leite, 300 de açúcar e 300 de farinha, 5 ovos. E umas 4 colheres de leite e umas 4 colheres de leite e o pistache na massa, tá? É um bolo bem gostoso. Então, primeiramente eu vou bater o Piracanjuba, que eu tenho comprado desse Piracanjuba. E tenho gostado, porque ele é 200, como é que eu vou dizer, ele é pouquinha a quantidade e a gente usa, assim, usa o necessário. Se precisar mais, é só pegar e... é só pegar e pegar dois. Então, toda vez, na minha geladeira, sempre tem esse Piracanjuba aqui. Eu espero que vocês gostem da nossa receitinha de hoje. Nós vamos bater isso aqui. Olha, ele bate, ele bate realmente um chantilly, tá? Não fique preocupado, ah, não vou usar Piracanjuba, porque às vezes ele não bate, mas bate sim, tá? Bom, aqui nós vamos pôr 5 claras e vamos voltar a bater. É uma forma diferente de fazer o bolo, tá? Mas vocês vão gostar. Não está bom. Bater. Bater bem. Bom, foi o Piracanjuba, foi o creme de leite, né? Foi as 5 claras, as 5 gemas. Agora, nós vamos colocar o açúcar e vamos bater novamente. Aqui ele bate. Bater. 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 Né? Bater. 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 Quando coloca o leite ninho, a gente vai batendo bem, tá? Aí ele vai ficando, vai incorporando aqui em todos os demais ingredientes. Então vamos bater o leite ninho, o leite ninho não, leite em pó, qualquer leite, tá? Bom, aqui eu quero mostrar pra vocês, ó, ele está líquido ainda, porque aqui só foram os ovos, o açúcar, certo? O leite ninho, o piracanjuba, que é o nosso, meu Deus, eu falo a marca, mas não é, bate chantilly, que eu bati primeiro. E agora nós vamos colocar a farinha. A farinha é aos poucos, tá? Vamos bater devagar a farinha, junto com o nosso pó royal também, que é uma colher de pó royal. Junto, uma colher generosa, eu falo, tá? Então, nós vamos passar aqui, vou peneirar aqui junto e vai batendo devagar, devagar. Então vamos colocar a nossa farinha. Eu vou colocar uma parte aqui, vou coar, e vamos bater, e vamos bater devagar. Devagar. Desliga a batedeira. Olha, pra vocês terem uma ideia, é... Você sempre... Tem ideia não? Eu sempre vou tirando aqui da... Das bordas aqui da... Da batedeira. Mas, acrescento raspinha de laranja. Hoje é de laranja, tá, gente? E vamos coar. Batendo. Desvagar. Desligo. Óleo na lateral. Com a farinha, dou uma mexidinha aqui, pra que o fermento fique uniforme. Bom, aqui é o seguinte. É... Eu vou colocar o pistache, tá? Aqui na massa. Então, eu vou batendo e vou colocar o pistache. Bater mais um pouquinho. Ó, uma colher. Duas. Duas. Três. Quatro colheres de pistache, sendo que... Eu moí esse pistache. Se você não tiver como moer, você coloca na tábua e pica bem picadinho, tá? E aí, nós vamos mexer. Agora, nós vamos colocar 200 ml de leite. 200 ml de leite, mais 200 ml de leite, mais 200 ml de leite. E não mostrar o que realmente a gente faz. Tudo bem, o pessoal fala demais. Ou então, assim, ah, né? Mas eu gosto de explicar direitinho. Então, vocês me perdoem aí as minhas falhas, tá? Mas vocês viram que vale muito a pena fazer esse bolo. Porque esse bolo é uma delícia. Não sou confeiteira. Eu sou uma dona de casa, tá? Então, aqui, ó. Forma untada. Vou colocar a batedeira mais pra lá. Certo? E nós vamos tentar mostrar aqui pra vocês. Ai, meu Deus. Está difícil de eu me ajeitar aqui. Minutinho. Acho que eu consegui deixar mais ou menos visível. Bom, aqui é o seguinte. Agora, nós vamos colocar o bolo. Olha, ele fica todo com os pedaços de pistache. Certo? Vou dar uma mexidinha aqui. Mexer, né? Porque... Está bem mexido. Bom, aqui nós vamos colocar na nossa forma. Essa forma de pudim. E a raspa da laranja faz um diferencial no seu bolo, que é muito bom. Vocês viram que ele fica macio. Então, vocês... Eu aconselho vocês fazerem. Olha, aqui está o nosso bolo. Vamos levar pra assar a 180 graus. De mais ou menos 35 a 40 minutos. Terminando de assar, eu mostro aqui pra vocês depois de assado. Mas vocês já viram como ele ficou, né? Então, pra quem não estava assistindo o nosso vídeo, dê uma olhada. No início, a gente mostra o bolo fantástico. E aí, você olhando, você fala, não. Eu vou fazer porque ele é lindo e a maciez também. Então, depois de assado, eu venho mostrar. Nosso bolo está pronto. Eu vou colocar uma soquinha aqui por cima, ó. E aí, eu vou colocar uma soquinha aqui. Olha, pessoal. Agora, como é bolo de pistache, vou colocar esse aqui por cima. Certo? Está aqui a nossa dica de hoje, tá? Espero que vocês façam essa delícia de bolo. E não se esqueçam, hein? Dê uma curtida, compartilhe. Eu sei que vocês vão amar essa delícia. Beijão.